Ouvir dizer que são milagres, noites com sol Mas eu já sei que são miragens, noites com sol Posso entender o que diz a rosa ao rosto em nós Peço um amor que me conceda noites com sol O mundo só tem o brilho E me trazer o sol E me trazer amor Pode abrir a janela Noites com sol e neblina Deixa rolar na retina Deixa entrar o sol E será se não te prendem Cortelação Então verás que não se vendem Ilusão De que eu estou tão sol Vamos fazer amor E trazer o sol Vem me entrar no abandono Meu coração não tem dono Vem me aquecer nesse outono Vem me aquecer nesse outono Deixa o sol entrar Vem me aquecer nesse outono